Oi, amores! Bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trouxe pra vocês uma maquiagem bem dramática e pro verão à noite, bem colorida, com esse iluminado aqui bem na frente. Pode ser usada por qualquer pessoa, por morena, por loiras. Se vocês quiserem saber então como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo o tutorial. Sempre quando eu faço maquiagem colorida, eu gosto de passar esse jumbo branco da NYX, porque ele deixa a maquiagem mais viva, a cor mais intensa e fica super bonita. Pra gente poder marcar o côncavo, eu vou usar um pincel E25 da Sigma e passar uma sombra marrom, deixando ele bem esfumado e bem bonito. Pra iluminar a sobrancelha, eu vou passar uma sombra bem clarinha, um bege bem clarinho, mas pra quem é branquinho, pode usar um branco também. Eu passei novamente o jumbo branco aqui, pra deixar mais intensa ainda a nossa sombra. E já vou começar aplicando primeiro uma sombra preta. E por cima eu já vou passar uma sombra verde bem escura. Eu comecei aplicando em cima do preto e depois eu vim puxando um pouquinho pro centro do olho. E no centro do olho mesmo, eu passei um verde bem clarinho. Pra deixar bem esfumado e não deixar nada marcado, eu vou passar novamente o pincel. E por cima daquele verde clarinho, eu vou aplicar um branquinho bem no centro da pálpebra. Agora eu vou passar um primer facial da Mary Kay, que eu gosto muito pra poder deixar a maquiagem mais segura e durar o dia todo, né? Eu passei uma camada bem leve da minha base da MAC. E também uma camada bem leve de pó. Pra eu fazer a iluminação, eu usei o corretivo mesmo da NYX. E por cima do corretivo, pra ajudar a segurar um pouquinho mais, eu passei um iluminador. Agora, muito importante pra maquiagem de foto, pra maquiagem de vídeo mesmo, é o contorno. Eu vou passar o meu contorno favorito da Milani nas bochechas, na testa, no nariz. Se vocês quiserem, pode passar no queixo também ou abaixo dele, pra despassar um pouquinho a papada. E agora eu vou passar um blush rosinha, bem bonito. Se vocês quiserem, pode passar um blush coral também. Mas como eu sou morena, eu gosto de usar mais o rosa mais escuro. Agora com o lápis preto, eu vou passar na linha d'água de baixo e em cima também, nos cílios superiores. E depois pegar um pincel de esfumar e deixar esse lápis bem esfumado. Por cima desse esfumado que a gente fez, eu vou pegar uma sombra verde bem cintilante e passar por cima. Depois com o pincel mais achatadinho, porém mais gordinho, eu vou pegar uma sombra marrom, aquela que a gente colocou lá no côncavo, pra marcar o côncavo, e vou espumar mais um pouco esse lápis. Agora eu vou misturar o verde claro, o verde escuro e também a sombra branquinha e passar no canto interno do olho. Agora é a parte principal da maquiagem. Eu já havia aplicado os cílios postiços, agora eu vou passar bastante máscara nos cílios superiores e também nos inferiores. Eu gosto muito de usar esse iluminador aqui da MAC, que ele dá um aspecto de pele um pouco mais bronzeadas. E se vocês quiserem, pode usar um iluminador que não tem esse bronzeado desse daqui da MAC, tá? E pra completar a nossa maquiagem, não podia faltar um batom bem bonito. Eu tô usando esse rosa bem discreto. E vou passar por cima um gloss. Então, meninas, o resultado foi esse. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. A lista completa de produção está descrita lá no blog polimontops.com Se vocês gostaram, deixem o joinha aí pra mim abaixo desse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, favoritar o vídeo, compartilhar pra estar ajudando na divulgação. E aproveitem também pra assistir esse vídeo aqui do lado, que eu criei três looks incríveis pra vocês. que vocês podem aproveitar e usar com essa maquiagem que eu fiz aqui. Beijinhos e bye! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho